Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia. Cada lugar que vocês estiverem, tenha um bom dia abençoado. Tava com a cólica hoje, gente. Uma cólica, um dor de cabeça, assim, meio enjoada. Fiquei com a cólica. Aí, vim pra aqui, pra casa da minha amiga, né? Ela me chamou pra vir pra cá. E a gente vai gravar muitos vídeos pra vocês hoje. A Lorenzinha tá aqui, ó. Aproveitando. Tati foi tomar banho. Pra gente começar o dia. Tá ligado pra ela? Amiga, eu não tô muito legal hoje. Eu tô aqui meio com cólica. Quando eu fico com cólica, gente, aí eu fico com dor de cabeça. Fico com aqueles arrepios de frio, sabe? Aí ela vem pra cá. Fica aqui comigo. Aí eu vim. É bom ter as pessoas assim, né? Porque se ela fosse pra lá, a Cal tá aqui, tá terminando fazendo as obras, né? Aí a Cal já ia perder o dia. E aí eu vim pra cá. Aí o Tico veio também. Aí, se precisar de ajudar alguém, Cal em alguma coisa, ele ajuda. Né? Que a gente ia ficar assim, gente. A gente... Não tem dia, não. Eu não tava legal. Ficar sem casa só ia ficar pior. Quando eu fico com cólica, é muito ruim pra mim. Aí o meu ginecologista, ele pede pra eu que eu faça assim, ó. Tome três meses em seguida o anticoncepcional. Eu tomo três meses em seguida. Já que a minha menstruação é muito forte, gente. Sabe aquela menstruação forte? Forte, forte. Mas também é dois dias. É só dois dias. Foi ontem. Ontem não tava muito legal. E hoje. Amanhã eu já tô boa, boa, boa. Então, eu tomo três meses. Aí eu paro. Aí vem. E aí depois... Fico de boa de novo. Mas... Fica assim. O corpo meio quebrado. Sabe? Uma preguiça. Uma marizia. Uma dor de cabeça. Cólica. Toda assim. Mas tô de boa. Olha como tá o outro. Olha. Ele disse que o dele não tá servindo mais pra ele, gente. Mas, realmente, o dele não faz assim esse espulho grande, não. Oi. Epa. Epa. Fada. 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 E é isso, gente. Boa quinta-feira pra vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês. Fique com Deus e até daqui a pouco. Beijo. Dá pra vocês o pé da favaca fina. Opa, isso. Que coisa linda que tá. Que é o pé de favaca fina. Ela parece um pouco com o que o iô. Mas não é o que o iô. Você ia falar com a filha. Isso dá um sabor. O sabor. Agora vou tirar um limão aqui. Tirei. Tô aqui, né, hoje, vim cozinhar pra uma princesa. Quer dizer, vim cozinhar não. Ela tá pensando que ela não vai meter a mão na massa, não? Eu vou ficar aqui só. Você vai descascar as moeduras. Tirei amassando um alhozinho. Peguei uma folha de favaca. Você viu como tá seu pé de favaca, menino? Eu vi, tá lindo. Que coisa linda. E o manjericão também. O manjericão também. Tá lindo, 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 lindo. O que foi? Não posso, não. Ui. Menina, meu cabelo realmente cresceu, ó. Tô dizendo. Meu milho, Lígia. Opa, isso. Rapaz, tô em cima da carne. Foi mal. Mas não caiu, não. Caiu nada, não. E eu também não lavei ainda, não. Não lavei ainda. Não, mas, né? Eu peguei assim. Às vezes eu faço as coisas, sabe? Assim. A gente trouxe, comprou carne. Eu e Tati aqui que a gente comprou. Mas Tati não gosta de carne, não. Eu não, meu filho. Eu não amo, sabe? Pra comer carne hoje, mas não gosta muito de carne, não. Até de carne de peixe eu gosto. Oi, rapaz. Oi, se saia, viu? Se saia. Que você já é a chefa, viu? Se saia. É a minha irmãzinha. É a minha irmãzinha. É a minha irmãzinha. Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas pro mundo. Sabe de onde é essa frase? Não. De um desenho. Ih, você não tem desenho. Eu tava quase chorando de emoção. Eu chorando já assim, já emocionada, pensando que ela tá falando um negócio pra mim de verdade. Olha, pensando num desenho. Claro. Não sei, não sei não. Faz só uma imagem social, é boa, viu? É? Bonita. Gostei. Agora a memória que... Não se pode ter tudo. Né, filha? A memória que é bom, nada. É meu marido falando. O que é que ele quer, meu Deus? Sim, filha. Olha aí. Oh, fofinho ele, né? Fique fazendo propaganda do seu marido. Fique fazendo propaganda. Agora a minha filha do tempero gostoso. Olha. Eita, essa daí cozinha igual a mim, viu? Eu ia deixar cozinhar aqui, né? Natural. Mas você tá com quem for, minha barriga rompiu, me pediu comigo. Natural não, natural não. Natural é quando a gente tá sem pressa, meu bem. Nós tá com pressa agora. Agora a gente vai jogar agora na pressão aqui. Isso. Ei, e lava, 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 lava essa panela, viu? Lava essa panela. Claro, minha filha. Nós é farturenta. Não é para isso. Olha, mãe, calma ali, ó. Nós é farturenta, meu bem. Oi. Lava essa panela, minha filha. Ela vai? Ah, é para lá, lógico. Não pode perder nada, meu bem. Ai, que delícia. Eu tô aqui aguando. Deixa aqui. Agora eu vou cortar a carne do sertão. Ah, não é, tá bom? Fala esse chuchu sem fazer bico. Chuchu. Hã? Chuchu. Que sorriso assustador. Fiquei com medo. Chuchu. Você vai fazer bico. Chuchu. Você vai chuchuzinho. Eu vou ver se eu consigo. É. É. Chuchu. Chuchu. Tá o bico. Tá o bico. Tá. Chuchu. Tá. Não. Tá o bico, sim. Chuchu. A Adina tá querendo falar sem fazer o bico. Ela tá aqui enquanto você fala. Ela tá aqui. Não falou chuchu. Não. Chuchu. Não falou chuchu. Não. Fala aí, Adina. Chuchu. Ah, não. Liga aí. Chuchu. Sem fazer bico. Chuchu. É, amiga. Eu não tiro a semente do chuchu, não. Eu acho isso um absurdo. Eu ligo a... Ai, meu Deus do céu. Tá bem. Eu vou botar assim. Os telepins. Bote. Bote um pedaço das gorduras ali. Ai. Canta aí. Canta. Pra cantar? Sim. Você tava cantando tão bonito. Deus me livre. Você tava cantando. Meu dia. Você tava cantando. Tava cantando bonito, Thay. Canta aí. Canta aí. Pera aí. Pera aí que eu vou cantar. Canta. Canta. Vai. Pera aí que eu vou cantar. Um, dois, três. Por aqui todos estão em sua ocupação. Thayse é um jarro da mesa. É o que, mãe? Gabriela. Você tá aqui tomando um chá com cólica. Ligia aqui. Fazendo uma salada que já tem 10 anos cortando isso. Mas tudo bem. Tá valendo. É para a gente degustar. É. Deixar todo mundo fritinho hoje. É. Hoje a salada tá bonita, viu? Também é pedo que nós vamos dar, viu? Porque esse tanto de cebola é pedo. Eu tô muito boa pra tá. Thayse tá aqui toda hora batendo parabéns pra ela mesmo com esse bolo de aniversário que ela ganhou. Esse aí está demais hoje. A loucura da poxa, mamãe. Olha que loucura. A mente da gente não é nada, né? Ainda mais quando tá nesse momento aí, já foi. É caro, hein? Se arrumou todo esperando o nego. Que tá pra chegar. Tá vindo de... Tá vindo de táxi. Tá vindo de jegue. Ele vem de jegue. É hoje que ele vai vir pra conhecer a família? Ah, não podia falar não. Tá com fome, né? Muita. Tá com fome, né? Azul. Dá aqui a carrinha que saiu. Mais uma. E agora? Farinha. Farinha. Sabia que ia precisar de mais? Precisa de mais? Uhum. Eu tinha certeza. Pega mais. Pega mais. As coisas, as coisas, as outras coisas. Tá, minha filha. Vai caber tudo aqui. Meu Deus. É igual o calão. Tá boa? Tá provada? Provadíssima, agora. O sal. Ah, no ponto. No ponto. Você sabe, né? Que a gente arrebenta. Pois. O sal tá uma coisa maravilhosa. Só partir. Agora. Que meio chogu. Agora. Que meio chogu. Ela tem. Tá bem igual. Mas as pessoas. Não são passagens. Já tem. Não tem. Não tem. Aí eu vou dormir. Fazendo pediola aqui no cabelo de minha tia, gente. No meu ninguém faz. Só porque meu cabelo é duro. Que ciúme é esse? Oxi. Oxi. Nunca teve ciúme. Agora ela tá assim. O cabelo dela tá batendo na bunda. Ela não acredita. Eita. Eita. Batendo na bunda. Cresceu um tiquinho só. Não é isso também. É. Olha isso, Betinha. Cresceu um tiquinho. Vai bater na bunda, tá aí. Bater na bunda. Betinha, por que você não deixa seu cabelo natural? É horrível. Embola tudo por dentro. Depois que eu falo do meu cabelo, que eu tenho que deixar isso, tem que deixar isso. Embola tudo por dentro. Não quer ficar, não. Dá um nó. Um nó. Um nó. Um nó certo. Um nó, é. Assim. Dá um nó. Cericórdia. Dia das crianças, Thais. É dia 12 de outubro. Sim, Betinha. Eu tô praticando. O pitiado ainda que eu vou fazer. Ah, entendi. A senhora vai tá aqui no dia das crianças? Você vai fazer o que pra mim? Sou criança? Nossa, ela é uma adulta. Já achei difícil. De filho. Vai fazer o que pra mim? Um bolo de chocolate? Ai, meu Deus. Feito pela sua mão. Deus, me livre. Daquele que só você sabe fazer. Qual é o meu dia que eu sei fazer bolo? O bolo gostoso que você sabe fazer. Gente, olha que pôr do sol lindo. Lindo. Lindo, 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 lindo. Fica bem pertinho da casa de Tati. Esse bolo do sol. Olha. Incrível. Tem essas florzinhas aqui. Olha, gente. Finalzinho de tarde. Os pássaros. E agora a gente vai dar uma caminhada. Tem uma caminhada por aqui. Um iluminadão por aqui. Outro